150 carburada no dinamômetro pra fazer aquela troca de comando, antes e depois, 150 Sport já veio com as pernas meio quebradas Uma varetinha aqui, passa pra lá pra essa 150 Sport É que a moto carburada não é igual a injetada, que só tira o comando e o resultado vem Não deu muita alta né, mas o resto ficou legal Acabou achando que o negócio pro carburado é sofrimento viu Cê tá doido, que que é isso pessoal Faz a conta pra vocês aí, fala pra mim quanto ganhou E aí pessoal, tudo bom? 150 carburada no dinamômetro pra fazer aquela troca de comando, antes e depois Aqui não é aquela motinha injetada que é só tirar, colocar e dar potência Aqui o negócio é mais louco hein, cês vão acompanhar comigo nessa moto a troca do comando, o resultado antes, depois E mais um pelo na moto, que nós vamos dar pra tentar tirar um resultado um pouco mais fino Vamos junto? Já chega a se inscrever no nosso canal, deixa aquela descrição pessoal, isso é importante pra nós Deixa aquele comentário e vamos lá pro vídeo pessoal Então vamos lá Essa moto apareceu aqui na oficina, foi agendada pra fazer a troca do comando Coincidentemente é uma 150 Sport Um amigo, essa moto tá com você há pouco tempo né? Sim Quanto tempo tá com a moto? Um mês e dez dias O rapaz que comprou essa moto tem mais ou menos um mês e dez dias Ele não tem o histórico da moto A princípio a moto tá bem original Painel, guidão, tá com a roupa bonita Eu que tirei essa carenagem aqui dela pra poder fazer os testes de filtro E ficar mais fácil de fazer os testes né? Mas a moto tá bem original Você falou que ela é meia manca né? Sim Então essa 150 Sport já veio com as pernas meia quebradas pessoal Essa moto ela é boa original Ela é bem mais forte do que uma 150 original E essa daqui tá meia manca Já tá ruim das pernas Eu não fiz nenhuma avaliação nessa moto Não passei no DIN ainda Então nós vamos descobrir junto ali né? Se for algo fácil de encontrar Nós vamos encontrar junto Eu espero que seja né? Pra sair um videozinho legal pra vocês Então pessoal, vamos lá pro antes? Vou fazer um top speed pessoal Na sequência eu vou passar a moto em terceiro ali e em quinta Fechou? Pessoal, quinta marcha Vamos lá Pessoal, terceira marcha Pessoal, realmente né? A moto aqui é ruim das pernas hein? Tá dando... 9 CV Uma varetinha aqui Passa a tarrafa nessa 150 Sport Tá manca hein meu amigo? Pessoal, olha só Uma coisa que é interessante a gente falar É que a moto carburada não é igual a injetada Que só tira e coloca comando e o resultado vem No máximo dá uma volta na rua ali Moto carburada não Moto carburada eu coloco um comando Ela pode ficar muito pior do que ela tá Aí tem que vir acertando Essa moto já tem defeito Muita gente às vezes vê A nossa propaganda de comando Ah, minha moto é meia manca Eu vou colocar um comando Coloca o comando A moto fica pior ainda E fica pior mesmo Porque essa moto já tem comorbidades É uma parada na moda Não sei se é isso Mas já tem algum problema já Já tem algum problema crônico Todo mundo sabe que essa moto Ela é bem mais forte A moto já tá se arrastando Com 9 CV Se o problema for relacionado ao comando Vai ficar bom Mas e se não for? E se tiver uma carburação errada? A moto vai ficar pior ainda Então eu vou trocar o comando dessa moto Eu vou passar no Dina Do jeito que o resultado que vai vir E aí na sequência A gente vai mexer em alguma coisinha ali Pra ver se Se consegue alinhar alguma coisinha na moto Beleza pessoal? Então vamos pra troca do comando agora Eu já tive 150 Uma injetada azul Do da leste Aqui de Aragua do Sul Preparado o cabeçote Com esse comando Que a moto dava 170 por hora Eu fiz um vídeo recentemente Ali da 160 Dando 170 E o pessoal se escandalizaram Porque acharam muita coisa Não pode Mas é isso aí Na 150 Injetada Eu tenho vídeo Não tenho vídeo Porque na época A gente não Não tava nessa Nessa parte de vídeo ali Mas muitos conheceram Se alguém conheceu A moto da leste Aquela 150 ali Que cortava a quinta Às vezes Engarupado Já deixa nos comentários Que a moto beliscava o 170 Motor standard Com esse comandinho aqui Então é um comando Que é bom Que funciona Vamos lá Com a troca Comando colocado Nós vamos ver junto aqui o resultado Eu não sei o que vai vir Já adiantei Se vir alguma coisa pior Eu já vou esperar Porque já aconteceu Se vir melhor É louco pra gente Porque vai dar menos trabalho De acertar a moto O que você acha meu amigo? Pelo barulho que você escutou ali Parece que ela vai dar boa Mas o barulho Não quer dizer muita coisa não Pessoal olha aqui Aqui é o motor funcionando Foca no painelzinho Da Sport X Zero Olha só Olha esse painel pessoal Isso é um luxo né Então vamos lá Primeiro em quinta marcha Pessoal Manda pra cá Ó pessoal Não gostei muito Não deu muita alta Na moto Olha ali ó Filma Filma na alta Filma na alta Não deu muita alta né Mas o resto ficou legal Vamos em terceiro Até morreu Me emocionei de ver o gráfico E aí guri Deu os três CV Será? Terceira marcha pessoal Pessoal Vamos pra uma avaliação básica Quando é assim é bom né Carburado eu já vou com o pé atrás Já vou achando que o negócio Porque cabrada é sofrimento viu Cê tá doido Que que é isso pessoal Ô guri O comando aqui custa 850 reais tá É 850 mão de obra É 200 a instalação Serviço total vai dar 1100 Vamos ver aqui pessoal Vou apagar essa curva aqui A primeira curva que eu fui Caminhando a moto Porque ela não serve Como referência pra gente né Então tá bom Aqui em terceira Perdeu aquela baixa Olha só Aí de alta Deu aquela cruzada Não deu muito pico Aqui a moto deu 9.25 Aqui ela deu 10.83 Então são 2 CV Agora se a gente for ver aqui No gráfico pessoal Ela morria com 7 CV e meio Agora tá morrendo com 10.85 Então vamos naquela matemática né pessoal 7 e meio 8 e meio 9 e meio 10 e meio Aí de 50 para 80 Mais .3 Deu 3 Praticamente 3 CV e meio De alta Será que é uma diferença pessoal 8, 9, 10 Isso aí meus 3 CV e meio De alta A moto Se transformou de alta De média Olha só Aqui tinha 9 E agora tá com 10 e meio Ela só vem ganhando Na média e na alta né Ô meu amigo Como que é o estilo de pilotagem Você é aquele que vem assim Bop 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 Ou é sem apego Na É até o limitado É uma pra baixo e Então já era Nesse estilo de pilotagem Pessoal Sem CV meu guri Ó E eu deixei aqui Eu não calibrei o pneu Não passei graça da corrente Não tirei o filtro É pé vermelho É pé vermelho É vermelho Então não tem apego não É nóis meu guri Então é o seguinte ó Vamos tirar o filtro Só para nós ver se melhora um pouquinho mais Ó Eu não alinhei a moto pessoal Do jeito que ela chegou aqui O nosso amigo ficou 3 horas Esperando parado Para eu poder fazer o vídeo Faltou serviço E agora Coloquei a mola dina Desmontei E montei Não fiz nada Fiz alguma coisa meu amigo? Só troca do comando Só troca do comando Então fechou Eu vou tirar Eu deixei aqui do jeito Chega aí Tirangão Vamos tirar o filtro da Da 150 Então tá bom pessoal Sem filtro agora Não sei o que vai ser Do comandina 150 Amigo vamos analisar junto ali Será que valeu a pena Ter faltado trampo? Vamos lá Nossa pessoal O que que é isso? Não Isso aqui não pode ser verdade Não pode ser verdade pessoal Não acredito nisso A moto ela foi de 7 CV e meio Olha o pico Se colocar um CDI com mais giro Na sua moto meu amigo A sua moto ela vai ficar um espetáculo Cara É só colocar giro Porque a moto ela tá dando potência máxima No corte Ela tá cortando Querendo engolir o CDI Cara Você tá ficando louco De 7 Não vou nem Faz a conta vocês aí Fala pra mim Quanto que ganhou De 7,61 pra 12,55 Porque eu tô meio emocionado Aí eu não tô A memória tá falhando agora Pessoal Então olha só Vamos calibrar o pneu Tiranga? Será que nós ganhamos mais uns 50 centavos de dólar aqui? Busca lá o calibrador Então vamos calibrar o pneu E passar uma graxinha na corrente né? É o esportão Olha na média pessoal Nesse ponto aqui ó É 9,12 com comando original Aqui 10,45 com comando nosso E aqui só de tirar o filtro Ela já ganhou ali quase meio CV Nesse ponto ali Na média Ela veio ganhando basicamente meio CV ali Na curva de média e alta né? E quando chegou na alta mesmo pessoal O ganho aqui foi muito grande ó Porque ela tava aqui ó Com 10,86 com comando Aí ela deu esse pulo de 10 Pra 12,5 Então ela ganhou praticamente 2 CV ali Só de tirar o filtro da moto Vai andar sem filtro né irmão? Então tá bom Quantas Libras aí meu amigo? Tava com quantas Libras? Não tava com 20 Libras Ô irmão, como é que você vem aqui trocar o comando com 20 Libras no pneu cara? Ô pessoal O cara tá rindo ali Mas a maioria anda assim Vocês que tão assistindo aí Quando vai calibrar o pneu? Quando lembra? Quantas Libras que tá o pneu? Aí leva um pau no sinaleiro Aí fica bravo Pô, levei um pau Mas o pneu tá ali 15 Libras Puxando pra trás Pô Vamos lá Agora o negócio E esse pneu é o original dela? 110,70 Acho que é o original né? Pega a graxinha lá A próxima Vamos lá Terceirinha Pessoal Calibrou o pneu Olha que legal Ganha de baixa De média e de alta Vocês podem enxergar a mesma curva Mas ela vem sempre um pelinho maior A mesma coisa que ganhou na baixa Ela veio ganhando na alta Olha só Resumindo Nesse ponto aqui ó Ó 12.86 Pra 7.6 Só vão salvando na memória de vocês O quanto que essa moto tá ganhando No alinhamento e no comando Beleza? Motolia Aqui eu uso óleo de motor normal Óleo 2050 ali Yamalube né? Acho que o segredo é o Yamalube né? O Yamalube não tem né? O óleo é bom né? Então vamos passar aqui um Yamalube na corrente Vamos lá te lembrar O óleo na corrente O óleo na corrente É isso aí Óleo vai fazer sujeira Vai sujar Vai volar pra tudo que é lado Mas a corrente tem que ficar molinha Então vocês vejam o que vale a pena Ah não quero usar óleo na corrente Beleza Vai perder um pouquinho É só tá ciente do que vocês vão perder Quero andar com 20 libras Porque fica mais macio Quero andar com pneu da estrada Porque é maior É mais bonito E não amassa a roda Beleza Vocês podem andar Mas vocês tem que estar ciente De que tudo vai ter um pró e um contra Pneuzão pô Vai ficar mais confortável O grau é melhor Não vai amassar a roda Mas vai segurar a moto Ponto Pneuzinho pô Vai andar pra frente Passou no buraco Amassou a roda Ponto É isso aí Aí vocês que tem que ver O que vale a pena ou não Eu só tô mostrando pra vocês As referências O que pode fazer E o que pode se ganhar Quem vai escolher É vocês A corrente do nosso amigo Ela não tava muito ruim A princípio não deu diferença nenhuma Na corrente Olha só Aqui ficou levemente melhor Ela se mostrou Um pouquinho melhor Em alguns pontos Olha só Um pouquinho melhor Um pouquinho melhor Aqui deu uma cruzada E alto deu a mesma coisa Então pessoal Encerramos por aqui Coloca aí no comentário Quantos cavalos Que essa moto ganhou Isso porque As referências mesmo Eu fiz em terceira marcha Porque em quinta Eu fico até com vergonha De passar o que ela ganhou em quinta Porque foi realmente Foi o dobro de potência Basicamente Mas em terceira marcha Deixa aí Quando que ela ganhou Em terceira marcha E o comandinho de 150 Humilde Que a gente não tem falado Muito dele Mas por que pessoal Porque nós estamos em 2021 Essas motinhas acabou em 2015 Então o que vem O que está na rua Queira ou não queira É a 160 Vem mais 160 Para poder fazer o serviço Eu tenho mais recursos Na 160 Eu fui buscar uma zero Na Honda Já a 150 Ela saiu de linha Tem um tempo já Então tem menos na rua Tem menos demanda Tem menos serviço E eu trago para você O que aparece para mim Chegou para mim Eu trago Por que você não faz pop 100 Por que aqui não tem pop 100 As que tem é difícil É uma ou duas Por que não traz Y No BRK E a Santa Catarina Aqui o Norte E a Marra Aqui não arruma nada Aqui não tem E a Marra Não tem para você não BRK Não é igual São Paulo Rio Grande do Sul Que tem bastante a Marra Que a Marra é forte Aqui não tem Então eu trago a minha realidade Tá certo E dentro da minha realidade Apareceu a 150 Sport Fiquei feliz Eu estava até cabreiro De fazer o vídeo Porque acontece as vezes De 150 Se vir com uma válvula queimada Pessoal Se a válvula estiver queimada O motor está com menos compressão Vai colocar um comando Vai perder Mais pressão ainda E a moto vai matar de baixo A moto vai ficar Vai se arrastar A moto fica muito ruim E como o motor é mais velho É mais comum acontecer Esses defeitos As vezes a moto já tem Essa moto aqui Ainda bem que não foi esse problema Mas se tivesse uma válvula queimada E eu colocasse o comando A moto ia despencar a potência Esse dia um parceiro meu De São Paulo Quando eu fui lá fazer Aquele videozão com o Herbert Parceiro Quero colocar um comando Coloquei o comando na mordeira A mordeira acabou A mordeira perdeu muito abaixo A mordeira não tinha pressão Aí eu falei ó Ou eu pego o comando de novo Ou você pega e faz um sentamento De válvula na sua moto Quando der Ele falou não Vou ficar com o comando E vou assentar a válvula Um mês depois Ele assentou a válvula da moto dele A moto do Guri ficou estouro Ele mandou o vídeo da moto dele Dando 155 ali O ponteiro atravessando Uma injetada só com o comandinho Feliz da vida Então assim É mais difícil de tirar resultados De motos carburadas E de motos Que já tem uns anos a mais de vida O pessoal pergunta bastante Comando da 99 Comando da 99 Pessoal Tem que desmontar o motor Para trocar o comando Tem que tirar cabeçote Cilindro Tirar tampa do estator Tirar o estator Fica mais caro Tem aquele vazamento crônico Dela que vai continuar vazando Então assim Não é uma coisa plug play Que eu vou tirar E colocar um comando aqui Essa moto aqui O serviço do comando Demorou 20 minutos Deu 20 minutos a troca? Se deu Se deu foi 20 Uma 99 Vai pegar uma moto Que já é usada Tira o cabeçote Tá com válvula marcado Tá com guia folgado Tá com retentor ruim Né Você sabe que é assim Aí você vai sentar A válvula séria Tá trincada A séria tá marcada Você tira o cilindro Tá arriscado o cilindro O balancinho tá gasto O pino do balancinho tá gasto Tá faltando aquela ruera Do lado do pino do balancinho Aí você tira o comando Aí o comando vai tá gasto É assim a vida Né Não tem segredo Então a gente não consegue fazer E como o processo De trocar o comando da 99 Eu já preciso desmontar o motor Eu já desmontou Faz uma cavinha E uso o comando mais race Esses comandos sem cava Eles são um comando básico Pequeno Com mais de segurança Para motos originais Para não precisar desmontar o motor Para 99 Como precisa desmontar o motor Para que usar um comando básico Sem vergonha Que só ganha 6 CV Ou 3 CV Já uso um melhor Um comando que já faz Uma cavinha no pistão Então por isso Que eu não tenho comando 99 E é isso aí Pessoal Aquele abraço Sem cava né 99 sem cava né Que eu não tenho né pessoal 99 com cava eu tenho Vários E é bom hein Funciona hein Tamo junto Tchau 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 Tchau